Hummm, foi-se o tempo em que os atores, atrizes, precisavam esconder sua sexualidade para trabalhar no cinema, na TV, no teatro, no rádio, era muito preconceito. Hoje em dia, a coisa mudou. 20 atores LGBTQIA+, que estão no ar em novelas da Globo. Curte, comenta, blog social, bem colorido, começando. Hummm, então vamos lá. Vamos começar pela novela O Cravo e a Rosa, mas curte o vídeo, não esquece. Neila Torraca é um dos maiores atores brasileiros de todos os tempos, indiscutível e deu vida ao Cornélio, personagem maravilhoso dessa trama que conquistou o Brasil por várias vezes. E acho que quantas vezes reprisar na Globo, o público vai adorar. Concorda comigo? Bom, O Cravo e a Rosa também contou com a participação do ator Alexandre Barillari. Ele que fez novelas na Globo, na Manchete, na Record, ele deu vida ao Manuel. Foi uma participação especial. O rapaz foi tirado do armário pelo colunista Léo Dias, que anunciou que ele era gay, mas ele não fala sobre o assunto. A gente chega agora ao Vale a Pena Ver de Novo, a favorita, pra falar sobre outro grande ator brasileiro, o Ari Fontoura. Bom, tá há quase 50 anos fazendo muita novela e em A Favorita ele deu vida ao personagem Silveirinha. Ari Fontoura não fala sobre sexualidade, mas brinca e conquista todo mundo, principalmente no Instagram. E nas novelas então, bom, a gente chega a Carmo Dallavecchia, que deu vida ao Zé Bob, um repórter que vai apontar muitas coisas nessa trama. O Carmo Dallavecchia é casado com um escritor da Globo, já adotou seu filho e tá muito feliz. Ele sempre sabe fazer um vilão como pouca gente faz na TV brasileira. A gente chega a Débora Seco e muita gente fica assim, como assim, sem entender. Segundo a própria atriz, ela já namorou uma global, já teria ficado, e muita gente ficou surpresa quando ela disse isso no Lady Night com Tata Werneck. Mas ela nessa história dá vida a Mariazinha e a Pamela, bom, uma personagem inesquecível da atriz. Chegamos a Além da Ilusão, Larissa Manuela, bom, Bárbara Paz, uma das maiores atrizes brasileiras da vida a Úrsula. Nessa história, que conquistou o Brasil, é uma das maiores audiências da TV Globo nos últimos anos, nas 18 horas. Bom, Úrsula é capaz de muita coisa pra se ver feliz e ver o filho feliz nessa história. Um rapaz que chegou pra agitar essa história foi o Nelson, personagem do Johnny Massaro. O Johnny, nas redes sociais, sempre pousa com o namorado e arranca suspiros dos fãs, homens e mulheres. E muita gente tá do lado desse ator, que é um grande ator da nova geração da TV brasileira. A gente vai pra Quanto Mais Vida Melhor, novela que tá se despedindo da Globo. E a gente chega na personagem Vandinha, a Ana Icari, que começou na Globo em Malhação, contou pra família nas redes sociais que se sentia bissexual. Bom, de lá pra cá, já fez as fives, já fez várias novelas e continua brilhando muito na TV brasileira. Nossa lista segue, Quanto Mais Vida Melhor. E a gente chega a Nani People, que se não me engano, é a sua segunda ou terceira novela na Globo. Ela que deu vida a Madame Lu, uma personagem maravilhosa que conquistou o público. Muita gente achava que ela era a morte nessa história. E Quanto Mais Vida Melhor, é uma novela sensacional. Concorda? Nossa lista segue mais uma vez e a gente chega a Débora Lã. Ela que estava no elenco de amor de mãe, com o Thaís Araújo e um elenco maravilhoso. E foi convidada pra participar de Quanto Mais Vida Melhor, dando vida à doutora Simone. Muita gente não sabe, mas Débora Lã é casada com outra atriz que também estava em Quanto Mais Vida Melhor, a Inês Viana. Elas são casadas há cerca de 12, 13 anos e são muito felizes. De vez em quando, postam fotos juntinhas nas redes sociais. Inês Viana, que fez várias novelas na TV Globo, deu vida à Juíza Arlete, uma participação especial em Quanto Mais Vida Melhor. O Savo Vabner ficou mais conhecido pela novela Carrossel, lá no SBT. Mas ele já fez Paraíso Tropical, aqui na Globo, e também agora está brilhando como Ricardo em Quanto Mais Vida Melhor. Ele é casado há mais de 10 anos com um diretor de teatro e considerado um grande galã da TV brasileira. A gente chega agora às 21 horas, Pantanal. E a gente começa pelo Irandi Santos, que brilhou com o José Leôncio na primeira fase e também com o José Lucas de Nada na segunda fase de Pantanal. O que muita gente não sabe é que o Irandi Santos é casado com um professor já há bastante tempo, mas ele brilha muito em qualquer papel que faz. Mas, Jesuíta Barbosa é o primeiro protagonista assumidamente bissexual da história das novelas da TV Globo e brilha muito em todas as novelas em que aparece. Verão 90, tá lembrado? E várias outras histórias. Ele namorava com um ex-ator e agora, aparentemente, dizem que está namorando a Alanis Guinling. A Juma. Bom, eles não falam sobre o assunto, até porque também a Alanis Guinling, tempos atrás, se assumiu bissexual. Poderia namorar meninos e poderia namorar meninas e também foi a primeira protagonista feminina de uma novela da TV Globo a se assumir bissexual. Os dois, os três, o elenco inteiro tá brilhando muito, concorda? Bruna Lismeyer, que deu vida a Madeleine na primeira fase de Pantanal, também namora meninos e meninas e atualmente tá namorando uma DJ. As fotos são lindas nas redes sociais dela e ela segue feliz e competente. Uma das atrizes mais lindas da TV brasileira. Concorda comigo? Vamos lá que nossa lista segue. E a gente chega ao Heron Cordeiro, que deu vida ao Lúcio e muita gente ficou chateada com ele, porque foi pelas mãos dele que a personagem da Juliana Paz, a mãe da Juma, partiu dessa história pra melhor e agora tá virando onça. O Heron é casado com um ator há muito tempo e também segue postando fotos nas redes sociais. Já quem tá chegando na Globo há pouco tempo é o Lucas Leto, que participou da novela Bom Sucesso e agora tá de volta em Pantanal, dando vida ao Marcelo. Ele é namorado do ator Ícaro Silva, que tá na novela que vai substituir Quanto Mais Vida Melhor e eles seguem juntinhos e apaixonados. Vamos lá que a gente chega ao Silvério Pereira, que é aquele mordomo Zaqueu que já conquistou o público inteiro dentro da novela e fora da novela. O Silvério Pereira é casado com um diretor e escritor de teatro há mais de 10 anos e eles seguem felizes e juntinhos. E aí, você concorda comigo que hoje caiu muito preconceito na TV, no cinema, no rádio e que as pessoas se assumem sem nenhum problema com isso? Concorda ou discorda? Mas não esquece de curtir o vídeo, de comentar, de seguir a gente nas redes sociais, bloco social. Tchau, tchau!